Olá! O vídeo de hoje é uma resenha e o produto que eu trouxe para compartilhar com vocês a minha experiência é o rímel da Francine Elke. Ela lançou a marca dela, que é a marca Fran, né? By Francine Elke. E essa máscara de cílios fez muito sucesso logo quando lançou. A marca em si foi um grande sucesso, seu recorde de vendas, logo os produtos esgotaram. E a Francine, para quem não conhece, é uma youtuber e influenciadora digital. Eu já acompanhava alguns vídeos dela e também pelas redes sociais. E quando eu vi que ela ia lançar a marca dela, eu fiquei bem curiosa para saber como é que seriam os produtos e quais seriam. E depois de acompanhar todo o lançamento, como foi, eu conferi algumas resenhas, algumas opiniões de pessoas que também compraram a máscara e eu vi que realmente era um produto muito massa. E eu queria muito testar para ver como era, né? Se realmente era tudo isso que as pessoas estavam falando. Então eu fui e investi. Eu comprei ela na Riachuelo. Eles têm o próprio site, mas também vendem nessas outras lojas, como a Renner, a Riachuelo. Se forra, né? Se forrar. Então é bem acessível mesmo, tá? Se vocês tiveram curiosidade e quiserem testar também, é bem fácil de encontrar. Mas agora vamos ao vídeo e saber mais sobre essa máscara de cílios. Será que vale a pena? Bora lá! A primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre a embalagem, tá? A máscara Maravicherry. Eles pensaram bem na embalagem e colocaram esse efeito meio holográfico, né? Dá para a gente ver que foi algo bem planejado, bem pensado e que realmente atrai a nossa atenção. Aí aqui eles colocaram o antes e depois com a máscara de cílios. Aqui tem o modo de usar. E aqui ela promete máximo volume, alongamento e curvatura. Realmente, gente, é uma máscara de cílios que ela dá bastante volume, alongamento e curvatura, tá? Ela vem com um aplicador que é muito bom. Ele é bem grandinho e gordinho. Um ponto que eu achei a ser considerado é porque tem os prós e os contras do aplicador ser mais cheinho, né? E grandinho. Porque se a gente gosta de aplicar na parte dos cílios inferiores, tem que ter muito cuidado, porque senão ele acaba borrando, né? Então se você já tiver preparado a pele, por exemplo, ou tiver colocado alguma sobra colorida embaixo, né? Para dar um toque de cor na maquiagem. Tem que ter cuidado porque pode manchar, pode borrar, tá? Então você tem que aplicar ali com muito cuidado. Inclusive, dá para ver quando eu estou aplicando aqui para vocês verem, né? Que na parte de cima deu super certo, mas na parte dos cílios inferiores acabou manchando um pouquinho. Então você tem que ter muito cuidado, tem que ir com a mão bem leve mesmo e ainda corre o risco de borrar ou manchar. Mas tirando isso, todos os outros pontos realmente super cumpriu o que promete. E ela vem com bastante produto também. É um produto que ele rende bastante também. Justamente por conta desse aplicador, que a gente não precisa ficar pegando tanto produto até ele dar aquele efeito que a gente gosta. Porque logo nas primeiras vezes ele já deixa os cílios bem bonitos, bem naturais. Mas se você quiser deixar algo mais marcante nos cílios também, é só aplicar um pouquinho mais que dá tudo certo. No caso de hoje eu quis dar esse efeito mais natural mesmo, tá? E vocês viram como fica bem bonito o efeito, eu gostei bastante mesmo. E não precisa de cílios postiços. Para quem me acompanha aqui no canal já sabe, né? Que eu não curto muito usar cílios postiços. Então sempre que eu encontro máscaras de cílios que dão esse efeito, que a gente não precisa aplicar tantas vezes, já deixa os cílios bem bonitos. Eu amo e já trago aqui para compartilhar com vocês. Bem, seguindo aqui, na embalagem eles colocaram, devido ao número e à perfeita divisão das cerdas, constrói a base dos cílios e estende a fórmula ao longo dos fios. Formando um filme perfeito que adera e molda fio a fio para o efeito de cílios postiços. Então é justamente isso que eu falei para vocês, né? Ela dá realmente esse efeito de cílios postiços, mas tem um efeito, né? Quando você passa a máscara, que ele deixa esse efeito sem que ser algo muito artificial. Maravicherry Máscara para Cílios Desenvolvida para proporcionar os cílios dos sonhos. A máscara Maravicherry fornece extremo volume a cada aplicação. O pincel, em formato côncavo e com maior número de cerdas, penteia perfeitamente os fios. Formando um filme revelando volume, alongamento e curvatura. A fórmula permite que o pincel deslize com facilidade, envolvendo cada cílio e proporcionando a perfeita definição. Não testado em animais, sem glúteis, sem parabéns, dermatologicamente e oftalmologicamente testado. Por que amamos? Porque é simplesmente Maravicherry. Desensão de cílios multiplicados, volume inacreditável, alongamento e definição extrema para usar em qualquer clima e qualquer hora. Então dá pra gente ver que é uma máscara de cílios bem completa, como se fosse um 3 em 1 e ainda bem com esse efeito de cílios postiços. Eu gostei bastante. Pelo preço, eu acredito que é um investimento que compensa. E como a própria marca diz, né? À medida que você quiser mais volume, é só ir passando e construindo as camadas que você vai conseguindo ter esse efeito. Então é uma máscara que te permite ter vários efeitos. Desde o mais natural até o efeito mesmo de cílios postiços, tá? Depende muito do que você quiser na maquiagem ali do dia mesmo. Outro ponto que eu acho que é a se considerar é que ela não promete, não diz que é resistente ou à prova d'água. Mas eu acredito que como ela é uma máscara que já vem com esse objetivo de ser um 3 em 1, algo mais completo mesmo, daí ser feito super Maravicherry, né? Eu acho que eles poderiam dar uma conferida nessa parte que será prova d'água ou resistente à água, tá? Porque eu já percebi que se você por algum motivo for mexer aqui nos cílios, coçar alguma coisa que mexa nos cílios, acaba manchando um pouquinho, tá? E se pegar água também. Realmente ela não é muito assim resistente, mas como eles não prometem que vai ser resistente ou à prova d'água, isso acaba não entrando aqui. Mas é um ponto que eu gostaria de sugerir, né, pra marca, pra quem sabe colocar aí na fórmula alguma coisa que possa trazer pelo menos uma maior resistência à água, né? Ou quem sabe uma prova d'água mesmo. Mas é isso, gente. Como vocês viram, é uma máscara de cílios que realmente entrega. O aplicador, ele consegue segurar bastante produto nele. Ele é bem cheio mesmo, bem grandinho. E quando a gente vai tirar, né, aqui do aplicador, às vezes eu até prefiro tirar um pouquinho do excesso de produto que vem nele, pra não criar aquelas bolinhas nos cílios, tá? Mas não é nada assim que chega a incomodar. É só mesmo retirar antes de aplicar o... de colocar o aplicador nos cílios e dá tudo certo. É um produto que tem uma duração muito boa, tá? Eu já utilizei ela em vários momentos, várias ocasiões, dia e noite, com vários estilos de maquiagem. Foi feito mais natural, foi feito mais cílios e petiços. E as duas versões eu amei. E eu acredito que vocês vão gostar também. Se vocês têm curiosidade pra testar, pra ver como é essa máscara, eu acredito que vale a pena sim você investir, tá? Ela como oferece três em um, é muito massa, né? A gente encontrar uma opção de máscara assim. E eu vejo que é uma marca que tem muito cuidado, assim, em trazer um design mais diferenciado, um produto com qualidade. Eles têm um marketing bem feito, assim, e isso é uma coisa que eu achei bem legal. É uma máscara que eu gostei bastante e vim compartilhar aqui com vocês. Se vocês já usaram, já testaram essa máscara, comentem aqui qual foi a experiência de vocês, se valeu a pena, se não valeu, o que foi melhorar, o que já tá bom. E já compartilha também com quem tem interesse, né, que tá buscando aí resenha de máscara de cílios pra poder escolher a sua. E aí a gente vem compartilhar aqui e trocar dicas, tá bom? Obrigada pelo carente sempre, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!